A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração, prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2021 o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. De acordo com o decreto, o pagamento ocorre em parcela única com vencimento até dia 31 de dezembro de 2021, com desconto de 20%, e também em até quatro parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da primeira no dia 31 de dezembro de 2021, e as demais no último dia dos meses subsequentes, no valor mínimo de R$ 50,00 cada uma sem desconto. É graças ao pagamento do IPTU que Caxias tem realizado diversas obras, a exemplo do Mirante da Balaiada, Praça Dom Luiz Marelin, Praça da Bíblia, melhorias de ruas e avenidas e a colocação de piso intertravado, dentre outras. Para aproveitar a oportunidade e regularizar a situação, o Caxiense deve se dirigir ao setor de tributação do município, que fica no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney.